Olá pessoal, sou o Dan Robson. Bom, aqui eu estou jogando com o Ladino, e como está difícil de ganhar desses decks assim, mais do Lich Rei, então eu decidi primeiro ganhar, estar próximo da vitória, para depois eu montar, mostrar o deck como foi, porque o vídeo está falando muito extenso, e aqui eu demorei, eu joguei aqui, foram 8 partidas, 8 partidas, tá? Bom, aqui eu fiz o seguinte, para vencer ele aqui, eu tive que usar o nosso querido amigo Reno, eu não consegui jogar com o outro deck, vou mostrar até os dois decks que tem aqui, mas é um de gigante, e esse daqui que eu consegui ganhar com ele, tá? Bom, deixa eu ver se está aqui direitinho, vamos ver se está tudo certinho aqui, é, bom, vamos lá, né? Agora aqui já termina a vitória dele, ok, e já, adeus Lich Rei, é, não foi muito fácil não, viu? foram 8 partidas, 8 partidas, é, mais ou menos 8 ou 9 partidas aqui, ó você conseguiu, é, com muita dificuldade, mas eu consegui ó, que bonitinhas aqui, né, as capilhas dela aqui, né, aqui para continuar, interessante Valira, a nevasta, Valira, a nevasta, desapareceu, noite adentro, suas sombras e tudo enxergam, e ninguém está salvo das suas lâminas gelas, é, rapi, é, bom, já foi já com 4 personagens, ainda está conseguindo chegar lá, né, o edifico da rádio, bom gente, então vou mostrar aqui o deck, tá, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês o deck que eu montei, tá, bom, tem aqui, são dois decks, tá, que eu montei, vou mostrar primeiro com o que eu ganhei, que foi do Reno, tá, então o que eu coloquei aqui, ó, coloquei o mestre das misturas, esse aqui para roubar, essas minhas cartas aqui, ó, até aqui mais ou menos, só para controlar, posso estar controlando a mesa, tá, a tela dele, tá, principalmente, al goreiro, você joga ele no turno 7, ele vai limpar a mesa, mas pelo menos ele mata todas as cartas que ele joga, aquela que ele fez isso dele, que inacreditavelmente ele enche a mesa com 2 barra 6 e fica batendo na sua cara e não para mais, tá, então essa aqui é a carta principal do jogo, tem que ter no seu deck, tá, para facilitar, no turno 7 você joga ela, no seu turno no 7 você joga ela, ele não tem como tirar essa carta e vai destruir tudo, tá, bom, então aqui é um Reno meio padrão, tá, usei mestre das misturas, é uma cartinha de tudo, só o agoreiro eu coloquei duas, tá, porque como a gente precisa sempre usar ela no turno 7, então eu preferi ter essa carta aqui para poder ficar mais fácil de ela vir na mão, e no turno 7 eu coloque o destruo, tá, bom, tá vendo aqui ó, mestre das misturas, tá, um roubo, um roubo da Shein, uma aço e tatadeira, tá, aí um acumulador para comprar a carta, um goreiro, como eu expliquei, duas dela, tá, um camelô, uma também, agente, um agente, um raptor, tá, aqui, depois, como é um Reno básico, você não precisa conseguir basicamente essas cartas, tá, eu coloquei uma de cada uma para poder ter umas cartas boas para o final do jogo, tá, defensor, o espiro latente, então com o Reno você monta um deckzinho Reno, não tem muita dificuldade, lógico, você vai ter jogando, 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 tá, para poder ganhar dele, tá, retalhador, eu coloquei aqui bastante bichos com último suspiro, para ter uma mão boa e boas opções, tá, excelente, roubo de cura para dar vida, tá, uma aya para poder roubar mais, isso aqui também, isso aqui também, foi meio inútil no jogo isso aqui, tá, essas duas aqui foi meio inútil, eu acabei nem jogando isso aqui, tá, o Reno, para poder sair de sua vida, uma Silvana, do Zocabum, você viu que está cheio de lendário, mas não se preocupa, isso aqui tem no Reno, você monta o deckzinho aqui, até que dá para jogar bem contra ele, tá, esse aqui também também que eu ia usando, esse também não usei no jogo, não usei praticamente esse aqui nada, e esse aqui, ó, esse aqui foi, ele foi muito útil, se você tiver o Reno a valir aqui, basicamente você consegue fazer o deckzinho, tá, e o outro deck que eu tinha montado aqui, que eu tentei também, que foi um deck de gigante, né, porque basicamente você estaria, ó, mesmas cartas, tá, o Agudeiro tá ali, tá, ó, o agente, dois desse, o Bardis, aí, onde vem o nosso deck de gigante? Ele vem com a bruxa, tá, a bruxa, todos os seus lacaios custam cinco, só que acontece, dependendo das jogadas, aqui custa zero, custa zero, custa zero, isso aqui custa zero, tá, opa, esse aqui custa nenhum zero, esses três aqui, tentei, mas ele, sacanagem dele, que ele destrói a gente lá, tá, e vou mostrar só rapidinho aqui, pra jogar um pouquinho aqui, ó, com o deck que eu mostrei com o do Reno, tá, vou jogar uma vez só, se a gente der sorte, e aí eu volto pra vocês mais ou menos com, como foi a, a jogada, mas pelo menos já deu pra, deu pra ganhar dele, né, e aqui tá o deckzinho ali do, do nosso, bom, o que eu fiz foi o seguinte, tá, gente, eu fui aqui assim, ó, eu fui sempre dando ask aqui, ó, fui reiniciando o jogo, até vim aqui o Agudeiro na mão, porque a gente precisa dele no turno 5, só pra mostrar um pouquinho pra vocês, não, vou iniciar de novo, eu tentei acho que umas 4, 5 vezes e aí eu já consegui o, o Agudeiro na mão, é, vamos lá, vamos Agudeiro, venha na mão, vou dar o, aí, veio, tá vendo, veio, aí eu já tiro algumas cartinhas, bem que na minha mão tá, ela tá legal mesmo, vou manter essas cartas aqui, ó, vou manter aqui, porque aí eu vou mostrar só pelo menos o princípio que você tem que fazer pra jogar com o Agudeiro, tá, não sei se vou ter a mão boa aqui pro comecinho, mas, vixi, minha mão tá vindo pesada, né, vixi, tá vindo pesada, ele lança magia, ele lança magia, que ele sai todas as suas magias, tá, então você não, não, não coloque no seu deck magias, porque sempre que eu tô ladina, ele tem isso, ele joga uma, essa magia, que você vai dançar, né, nossa, você vai ver que vai acontecer, ó, essas duas cartas que eu peguei aqui, eu devia ter trocado elas, mas, mas tudo bem, vamos lá, bom que aqui pelo menos eu consigo dar uma, quem montou esse deck, quem montou esse deck fui eu mesmo, mas não tem pra hoje, ó, roger, não, filha, opa, deixa eu ver o que eu faço aí, vou matar esse 3-2 aqui, vamos lá, bom, aqui é o seguinte, e vou bater aqui, ó, e se pelo menos ele morrer, esse aqui morrer, eu tenho como dar um de dano ali, é, sabia que você, sempre se você, tá na cara que ia fazer isso, né, rouba a vida, interessante eu tô apanhando aqui, né, eu estou apanhando muito aqui, ó, você tá no turno 5, tá, aí eu dancei, aí literalmente eu dancei, nossa, minhas cartas com custo baixo não veio, ó, isso aí vinha do elemento, né, ó, tá vendo, o que vai acontecer, ó, o próximo turno aqui, ó, preste bem atenção nisso, tá, desculpa uma caia, tá bom, pior que turno, nossa, olha a desgraça, todas essas cartas aqui, por mais, é que eu não consigo controlar a mesa, então eu dancei, olha o que vai acontecer, só pra você ter uma ideia, e vou pôr essa carta aqui, ó, tá, ele, eu vou destruir ele, tá, agora que acontece, todas essas cartas aqui, olha só como que ele é pirântaro, ele vai morrer, tá, vai limpar a mesa aqui, vai bater, vai bater 5 na minha cara, vai limpar a mesa dele, né, ó lá, só que ele, tipo assim, o certo das cartas dele desaparecer, não, é o único sacanagem, esse, 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 esse bicho, não é porque eu ganhei dele, porque, ó, bateu 5 em mim, limpa a mesa, e todas aquelas cartas dele que estão na mão dele, faz o que ele volta na mesa dele, isso aqui, é a maior sacanagem que você possa imaginar do jogo, é isso aqui, ó, tá, então assim, bom, vocês perceberam, né, gente, então assim, tem que ir jogando, tem uma sinergia boa ali, você tem que limpar essa mesa dele, e controlar o campo, pra quando vir o agoreiro, você destruir tudo e não ter essas cartas na mesa dele, tá, aí você começa a jogar, e, fé nas cartas, gente, bom, espero que tenham gostado aí do vídeo, deixa seu likezinho, seu comentário aí, pessoal, tá, então, amanhã já já começo a gravar o outro, eu devo gravar agora, amanhã, com o caçador, contra o Lichy, aí, valeu, pessoal, até a próxima!